Já em São Paulo, Paulo Kim enfrenta uma onda de violência, uma advogada que defendia traficantes pode ter sido executada esta semana a mando dos próprios clientes. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade ao conteúdo das conversas que a advogada tinha por telefone com os traficantes. São diálogos comprometedores. Uma advogada dividida entre a lei e o crime. O pessoal falou que se você está com um fuzil, vai mandar fuzil no Águia. Contratada por traficantes, amada e disputada por criminosos. Essa noite ele descobriu que eu estou ficando com o Davos, que eu estou viajando na sexta-feira. Vamos escurar essa amizade, saindo um pouco da parte profissional como advogada e passando a ter amizade com vários criminosos e até relacionamentos amorosos. Que mulher se escondia atrás da advogada loira de 33 anos? Por que Priscila Soraya Dib foi fuzilada com 10 tiros? O crime aconteceu em Arassatuba, a mais de 500 quilômetros de São Paulo. A polícia acredita que os criminosos seguiram a advogada até esse posto de combustível. Eles não se intimidaram com a presença de testemunhas, nem com as câmeras de segurança, que não gravaram, mas monitoravam a movimentação no local. Durante a noite, as pessoas costumam se reunir aqui para conversar e consumir bebidas. Priscila veio com três amigos. O que seria um momento de diversão, se transformou numa armadilha. Eram duas horas da manhã. Os amigos de Priscila foram comprar bebida no bar e ela ficou sozinha, sentada na carroceria da caminhonete dela. Foi quando dois homens armados, usando capacete, se aproximaram numa moto. O garupa desceu atirando com uma pistola 380. Disparou 10 vezes contra a advogada. Priscila foi atingida no rosto e nas nádegas e morreu na hora. Os criminosos fugiram. Esse amigo de Priscila está apavorado. Não esquece da noite do crime. Eu não acreditei. Eu só ouvi os barulhos dos tiros e todo mundo se jogando no chão, as pessoas entrando em pânico, gritarias. Foi o terror. Foi o terror. Eu não tinha perdido o que mais na minha vida. Esse vídeo, feito por um morador da cidade, mostra o desespero da família de Priscila assim que chegou ao local do crime. O pai da advogada desmaia. Essa semana, a nossa equipe foi até a casa onde Priscila morava. A família reconhece que ela estava com medo e pensava até em mudar de profissão. Mas os parentes não querem gravar entrevista. A conduta da advogada criminal passou a levantar suspeitas durante uma investigação do Ministério Público para combater o crime organizado aqui em Arassatuba. Priscila Soraya Dibi foi denunciada por formação de padrilha e acusada de agir como informante para facilitar o tráfico de drogas na região. Priscila teria namorado vários integrantes de uma facção criminosa. Nós conseguimos com exclusividade a principal prova que liga Priscila ao crime organizado. São as escutas telefônicas reproduzidas agora nessa simulação. Tem uma gravação de uma ligação do Sassá com o Flávio articulando a minha morte. Num dos telefonemas, Priscila conversa com um criminoso conhecido como Juninho e se queixa das ameaças que recebe do ex-marido. Flávio é parecido custódio, conhecido como Gordo. Ele está preso por tráfico de drogas. O Gordo está enchendo o saco ainda? Tá. Essa noite ele descobriu que eu estou ficando com o Davos, que eu estou viajando na sexta-feira e estou chegando na terça. Agora, ela bate boca com o ex. Diz que quer se afastar. Aliás, eu vou ter que ir embora já. Não dá mais pra ficar aqui. Pra mim, já está pequeno isso aqui. Você sabe já a minha situação, como é que está. Presta atenção no que eu vou te falar. Meu, eu previ tudo isso. Falei tudo isso. Quando é que você vai aprender a me ouvir na sua vida? Quando? Agora, a simulação é de uma conversa com o preso conhecido como Bruxo. Priscila volta a reclamar do ex-marido. Falou que vai me matar, que ele está sabendo de tudo. Falou, confessa, confessa. Eu nego tudo. Eu não tenho nada com ninguém. Depois, ela tenta mostrar poder quando diz que vai ser recebida pelo preso mais temido da cadeia. Imagina com quem eu vou falar. Marcos William Herbas Camacho. Marcos William Herbas Camacho, também conhecido como Marcola, é apontado como chefe máximo do PCC. A facção criminosa que comanda presídios do país. Ele cumpre pena de 40 anos na Penitenciária 2 de Venceslau Braz. Priscila teria feito algumas visitas à Marcola. Ela guardava uma procuração em nome dele. E queria pedir proteção ao chefe dos criminosos por causa do ciúme dos namorados. Um dos relacionamentos era com Davos Costa da Silva, que já está solto. Ele queria manter o relacionamento em segredo. Fala simplesmente que você é meu advogado. Assim, a gente tem uma amizade. Mas ela insistia em contar. Nós não podemos esconder as coisas de todo mundo. O Ministério Público concluiu que Priscila tinha muitos namorados no mundo do crime. Com a amiga Tati, ela falou que estava traindo Davos. A ligação com os criminosos não era só sentimental. A investigação também revelou que Priscila levava celulares para clientes presos. E transformou a casa em esconderijo de drogas. Amores, drogas e armas de fogo. Priscila diz que a polícia está preocupada com o atentado planejado pelo líder do PCC na cidade, o Sassá. Eles estão com medo do fuzil do Sassá. O pessoal falou que o Sassá está com fuzil e vai mandar fuzil no Águia. Águia é o helicóptero da polícia. A advogada sabia que o telefone dela estava grampeado. A gente não pode falar no telefone porque ele não mora dessa. Deve estar tudo escutando. Priscila foi presa em setembro do ano passado com mais cinco traficantes durante a Operação Anaconda. Ela ficou três meses presa e era a única do grupo que respondia ao processo em liberdade. De acordo com a principal linha de investigação, a ordem para matar Priscila teria partido de dentro da cadeia. Ela teria cometido uma falta grave nas regras impostas pelo crime organizado. Quem foi casada com um integrante da facção não pode se envolver com outros homens do bando. E ainda existia uma dúvida. Por que? Só Priscila estava livre. Ela teria traído os outros cinco traficantes? Essa é uma situação que no mundo do crime gera um certo estresse porque todo mundo está preso porque só ela foi solta. Será que fez algum acordo com a justiça? Será que entregou alguém? No corpo de Priscila foi encontrada uma pequena quantidade de cocaína. A polícia também apreendeu dois celulares e um computador da vítima, que podem revelar alguma pista dos assassinos. Quando o advogado passa a levar recado, visitar preso para levar recado para outra penitenciária, aí ele não está mais advogando. Ele está cometendo um crime junto com aquele criminoso. Mas aí fica ruim para você estar falando, entendeu? Mas a gente põe outro chefe, meu bem!